Pronto, vamos pegar a reposição aí, morreu a baita, Scarbrand Scarbrand deve estar naquele meme lá. Impressionante a capacidade de você de querer me humilhar. A gente está relativamente perto de onde está o passaralho. Seu corpo sem vida será dedicado ao deus de sangue. Eu sou o harbinger da sua demoração. Você pode recrutar e estar recrutando de mim. Lin Jiang, que nome mais Katayana, velho, de Norsk. Mas enquanto teremos a Corrida das Almas no lendário para ver se é o único dos campeões de cada deus. Mas não precisa não, velho. É só você jogar com algum campeão do caos e você transformar o gão no príncipe do demônio. Pronto, você já vai ver já. Sem segredo, para quem sofrer. Aí fica à vontade, velho. Renato Valkia O negócio que precisamos ir é outro homem. Não tem nada que irá nos cumprir. Seja frente. Então vocês vão vir para cá. Escravo, você vai vir para cá, pegar o que sobrou desse exército aqui. Encontre o sangue perdido! Vamos tomar um turno de atrição aí. Acontece, não é? Você vem em marcha, embora acho que não vai adiantar nada. Não adianta sim. Você vai vir para cá. É o próximo turno destruir a facção de Scarborough. Não vai ser. Você vai vir para cá. Não vai ser. Não vai ser. Tem uma cidade deles aqui em cima também. Vamos lá que eu sou mais avançado. Não vai dar para alcançar as duas. Você pode ir seguindo para cá. Você vai vir para cá. Talvez só Zazel me nota, né? Ameita a guarnição, contribuição, dinheiro, crescimento. Liberar o Cavaleiro do Caos. Inclusive eu já liberei o Cavaleiro do Caos aqui em. Vem comigo, vem contigo. É que acho que a gente está tendo debate presidenciável. Na verdade, a gente está na entrevista com o Bolo de Milho lá na Globo. Acho que a gente está tendo panelaço. Digamos que ele conseguiu se tornar uma pessoa não muito popular. O cara conseguiu a proeza, conseguiu. A-Cold. Coloca a Imortalidade, isso eu já tenho. Coloca os inimigos. Bolo de Milho, Bolo de Alho. O que você preferir, mano? Biro-Liro. Bolo de Milho. Bolo de Milho. Bolo de Milho. Tem vários apelidos carinhosos, velho. Vamos entrar no Flore de Política? Mas eu tô falando só de bolo, mano. Qual o problema de falar de bolo? É, eu odeio todos os iguais, mano. Tudo incompetentes, essas pô. Deixa eu marcar esse cavaleiro do caos aqui também. Você também vai vir pra... Pra... por baixo aqui. Quem é você, amigo? Você tem um belo sino, hein, amigo? Olha que belo sino. Eu sabia que tinha um sino como uma arma pra... Os princípios e demônios, legal. Eu acho que a amarela vai cair aqui, hein. Level 5, eu acho que vai cair. Ok, ok, ok. Opa. O I-Code não acendeu ainda? Ah, ele pode acender a demonicência, é verdade. Será que eu quero? Ah, vou deixar, vai. Vê se vê mais um visual... Oh, esse visual ficou massa, hein. Olha esse capaceta, mano. Ficou foda, ficou foda. Gostei, 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 gostei. Ficou foda. Eu só queria que tivesse a variação com as outras armas também, velho. Ah, ficou foda. Foda. Tá um fozgueiro do caos aqui... Põe aqui... Ahn... Põe aqui... Se não der pra tirar o movimento dos caras, a gente coloca, velho. Já que tem os passarados caminhando por aí. Aí, Zang, o final fuck, uma piada sobre isso. Sabe qual é o evento favorito dele? Brigadeiro de grano rabo. Pfff... Ai, ai, ai. Mas é isso aí, velho. Tem que zoar todo mundo e todos, velho. Não idolatra ninguém não, gente. Não seja assim, por favor. Tem tanta gente assim no mundo hoje em dia. Não idolatra ninguém, velho. Tem que zoar todo mundo e todos. A todo momento. É, é aquele negócio, né, Matheus? O pessoal acha que bater panela ajuda, velho. Enfim, né? Cada um com seus protestos malucos aí. Felizmente aqui no meu bairro não tem isso. Mas quem mora em São Paulo, capital, mora em prédio. Nossa, tá um inferno. Pode. Exatamente. Pode idol... Desculpa, é verdade. Esqueci esse detalhe, pensador. Só pode idolatra a Valkyra. Não idolatra mais ninguém. Só a Valkyra. A Valkyra... E a Laria, o resto não pode. Mas eu não quero odiar minha mãe, Zé. Eu não posso odiar todo mundo. Mas eu não fui pra você odiar. Foi pra você zoar. Você não idolatra ninguém e zoa todo mundo. É por isso, Matheus. Tem uma invenção maravilhosa na humanidade que você pode pegar. Chamada Headset. Você aumenta o volume até você não escutar nada disso. É a melhor coisa. Ah, eles queimam um lado, não tem muito o que fazer. Esqueci o guarda do sangue. Vá, Valkyra, vá! Corra para o outro lado. Por que eu tenho esse rapaz aqui? Sai fora daqui. Me dá um sangue no lento aí. E esse carinha aqui me dá um moedor de almas. O que é indecisivo. Só o sangue do sangue. Vá, Valkyra. Só para ficar bonito seu exército. Tinha uns caras level 1 ali. Não dá, né, Valkyra? Porque ele saltou do jogo. Esqueci o bem, Valkyra. Esqueci o grão. Encontro com o poder. Agora a gente pode atacar aqui. Rocha negra. A rocha. Tinha uma missão no Arquist. Chamada a rocha. A rocha negra. Exaltava, por certo. Literalmente a rocha. Adeus, facção de Scarbrainji. Agora tem só esse exército aqui perdido. Qual que é o recurso que tem aqui? Obsidiana. Força de projétil mais 10% para salteadores montados e mestres salteadores. Relativamente útil. Se você te pegar esse aqui no começo do jogo. Pode colocar esse daqui. Coleric. Os orcs meteu o Vazares pelo subterrâneo. Eu vou ocupar para pegar a posição. Atenção. Tem um negócio para reduzir o custo aqui. Maravilhoso. E coloca investida. Usos adornos. Sabe o que eu senti falta? Demônios glorificados. Tipo o sangue no lento. Não sei. Não faz sentido eles não terem de presente essas unidades. Então, mas eu não consigo pegar o sangue no lento. O sangue na área dos glorificados é uma coisa meio difícil. Eu acho que não tem nem como pegar o sangue na área dos glorificados. Mas aí também é para diferenciar um pouco da facção dos demônios. Senão você vai ter tudo e todos deles. Dá para você pegar o canhão de crânios. O altar militar, que é novo. O sangue no lento, que é o demônio maior. O moedor. O sabujo de corn, que você consegue pegar também. E invocar, só como o líder da facção, invocar o sanguinário. Isso você consegue fazer. Agora, o sanguinário glorificado. Eu acho que isso não tem como pegar, além de ir de meter nomado. Deixa eu ver se ele aparece aqui. É, não aparece. Então só dá para você pegar sanguinário, que eu não sei como. Será que é essa aqui mesmo que aumenta? Ah, é. Essa aqui você pega sanguinário. É o que eu não estou usando mesmo. É basicamente o que está aqui, que você consegue liberar. É sanguinário, sanguinolento, o dragão. Altar militar, altar militar de corn. O moedor, sabujo, fúria. Canhão e canhão dos infernos. Isso considerando as dádivas do indiviso e as dádivas de corn, né? Passa para a batalha. 70 anos. Tá, passa para cá. Lord of Red. Você, vem para cá. Ai, Cold, seu visual é extremamente foda. Vem para cá. Curti demais esse capacete, vem. Cara, esse é um pouco que eu acho muito foda, porque na campanha do Daniel, eu ficava muito incomodado, porque tinha tanto visual legal que você podia usar, e eu não queria ficar trocando o tempo inteiro, porque, porra, ele é um príncipe demônio em X. Ele não fica trocando de forma, igual, sei lá, um doppelganger, velho. E aí é muito mais legal você poder ter vários visuais na mesma campanha, tá ligado? Então tem que jogar nenhum fora, você usa todos. Isso é muito legal. Pode botar a investida. Matar, vai ser tudo mais fácil. Tem bastante opção, era mais por questão de personalizar, mas para não pensar, eu não acho que Deus mandaria tal criatura, um velho campeão. Então, eu só queria poder customizar para trocar a arma, né? Porque todos deles usam dois machados, isso eu acho zoado. Pronto. Acho que, obviamente, eles iriam variar um pouco a arma, velho. Se eu não me engano, para a Corne tem a opção de espada, machado de duas mãos, aí esses dois machados, machado e escudo, também tinha. Aqui é muita opção de arma lá para pegar, eu não vou lembrar toda, mas tinha muita opção, velho. Ah, sim, eu espero que sim, velho. Porque o de Nurgle eu quero customizar até o último que eu for jogar. O de Nurgle. Ok. Acho que já mexeu todo mundo, né, nesse turno. Daqui a pouco a gente chega lá, Valkyrie, força na peruca. Quer dizer, se eu não tenho peruca, você é careca. Ah, ok. Passa. Provavelmente, pensador. Mas eu não acho que eles também vão querer tirar a parte de você poder escolher os equipamentos para colocar arma, armadura, item e arcana. Porque se você colocar a customização, você tira isso. E acho que colocar os dois é impossível. Meu nome é o Azazel e ele sumiu. Sabe, mas eu não faço ideia onde ele está. O que é isso? O cara está usando uma mensagem para o Correio. Obviamente que ele vai pegar ali, né. Não tem nem o que fazer. Ele é bom se o meu Azazel tivesse pegado ali em cima. Aí, né. Hum. Pão, 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 tararam Nossa pior que hoje a galera começou a postar review do Armor 3 Aí eu não vou citar os canais aqui, mas eu assisti alguns reviews Só pra ter uma ideia do que a galera achou do Immortal Empires e dos campeões do caos Teve um canal que eu peguei, mano, pra assistir O cara fez um vídeo de meia hora, praticamente reclamando Como ele quase entrou em depressão após o lançamento do Warhammer 3 e o campeão do caos Caralho, gente Pô, é um jogo, mano Eu fiquei triste também, pô, também não é nesse nível, velho Caralho, ele fica depressivo quando o jogo foi uma bosta no começo, pelo amor de Deus, gente Tipo, sabia que ia lançar o Immortal Empires depois, mas é tão impaciente e ansioso hoje em dia A galera aqui não consegue exprimir Ai meu Deus, meu jogo está acabado, mas é que eu não consigo jogar, velho Ah, vai tomar no cunho, eu fico puto, velho Armamentos profanos As armas dos Cavaleiros do Caos são incutidas com uma pequena, porém não irrelevante, idosa de força profana Desbloqueia a melhoria de bando dos Cavaleiros do Caos Permite ataque de magia para Cavaleiros do Caos Ah, mas passa rapidinho o turno, Heling, você nem percebe Ah, vamos continuar indo pra cá Ah, você força no caminho, gente Eita aí, velho E você está morto, rapaz Exilados de Corne, não estão mais exilados, estão banidos A DM deu ban É pra ficar rapado mesmo, meu, que o Immortal Empires está maravilhoso, cara Se você tiver ainda pessoal pra jogar com você e... Amigos, se você pegar alguém do Discord e conseguir jogar também você no multiplayer Imagino que vai ser uma experiência muito boa, velho Inclusive eu vou aqui incentivar vocês que estão aqui no canal Né, não esperem pra jogar só comigo, então, gente Marquem o jogatinho de vocês também no Discord lá, velho Eu creio o Discord justamente pra isso Pra vocês encontrarem pessoas que jogam a mesma coisa que vocês pra aproveitar, né Então, marquem de jogar o Warhammer junto Vamos testar essa campanha simultânea aí Faz um monte de copia maluca de vocês Acompanha versus Se xinga Tipo, não perde amizade, mas se xinga Fica puto, faz amizade Vai ser legal, gente, confia Exaltado com o Flotter Hummm Tá, vem pra cá você Ai Cold, esse era o segundo de level Põe aqui Siga na minha jornada Quem vai parar? Ai Cold Até agora é um desafiante Sai da minha frente Brincade Da... 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 Caralho... Eu sei nem você tem notificação pra isso Eu tenho notificação pra isso? Sabe do... Tier 3? Useful Adornments Sub-tier 3 Caralho, agora não posso comprar até um carro Ahn... Vem pra cá Jogo o teste Cara, em teoria o Sub-Tier 3 ele liberaria mais emotes e umas outras recompensas que eu posso definir aqui, mas confesso que eu acho que eu nem tenho configurado, vou arrumar isso aí, mas vou arrumar, vou arrumar depois lá, é pra não perder o mês aí, vou achar alguma coisa pra colocar. É, tem que colocar pro 2 também, mas quando eu for olhar o do 3 eu já vou ver lá o do 2 faltando também hoje ó, caraca, realmente é uma semana histórica pro canal, eu ia bater um record de live, tivemos o primeiro Sub-Tier 3 da história, sinistro. Death Samba, Death Samba, é realmente Death Samba. Tier 3, Death Samba. E Tier 2? O que vai ser o Tier 2? Eu achei que ia mostrar o Tier 3 independente do grupo, vei. O Sub-Tier 3. Oli Samba. Oli Samba. Oli Samba. Oli Samba. Ah, e também o sub-tier 3 ganha a estrelinha dourada no emblema, na badge de sub aí, porque os subs normais não tem estrelinhas, estão vendo aí? Aí o sub-tier 2 tem a estrelinha de prata e o sub-tier 3 tem a estrelinha dourada no badge. É pior que poderia ser o charge do Thorin lá, não é, isso é muito legal. Sub-tier 3, o problema é que a música provavelmente tem copyright. Ou surgir aquela da estátua de ouro derretendo, aí é outra cena. Colocar o gif do Smaug olhando para a estátua de ouro assim. Aí isso é legal também, hein. A cara do Smaug olhando para o anão de ouro gigante maravilhoso. Ah, se o meu advogado falou que copyright não dá nada, eu confio. Pede para a Loki fazendo a vinheta. A Loki, faz uma música de anões aí, pegada eletrônica também. Porra do Smaug. As explicações começaram. Korn demanda sangue! Exaltado do Korn! Exaltado do Korn! O sub-tier! Diga aí o que você está pensando. Se eu puder... Eu serve o deus sangue! Show-me o sangue! O conflito está semelhante! Sou minha mão demoníaca! O Big Hero tem também Copyright, com certeza. A única música que eu confio colocar é a da Creative Savings mesmo, porque essa eles já falaram que não dá problema. Estou chegando a galinha. Estou ligado que a música que é... Acabei já. Você... Tem que esperar aí... Aí Cold... Algum desafiante? Nenhum desafiante. E não dá para melhorar esse aqui ainda, né? Tem que só esperar mesmo. Vamos buscar aqui e ver se eu atraio algum deles. Fuuu... Fuuu... Ó... Consegui ferir um cara aqui, hein? Olha o quanto eu virei. 30%, velho. Imagina que foi um tiro de 30% na X-Con que a gente acertou, velho. E aí, vassalo. E aí, vassalo. O cara aí do seu lado aí. O Zeng aí, mano. Mata ele ainda. E aí, cara aí na bait. Cara aí na bait. Ah, vou lutar. Vai fazer pra lutar pra uma batalha, velho. Esse visual merece uma luta. É... É... Vocês... Acho que eles conseguem brigar com essas crias do caos aqui, velho. Show. Você vai pegar aqui o... Egg... Ah, não. Ah, não. Você tava brincando comigo? Que o nome do cara... O senhor de exército da facção... De uma facção de Slanesh... É E-Girl. Ah, não. Ah, não. Aí tudo passou do limite, velho. Não, não, não. Aí tem que morrer mesmo, velho. Tudo passou do limite, velho. Tudo passou do limite, velho. Tudo tem limite nessa vida, velho. E esse aqui passou. Malditos das guerras de Cristo... Hordas de Caos. Caos, guerras de Cristo... Caos, guerras de Cristo... Malditos das garotas, velho. Fico invadindo até o Warhammer agora. P which in the blood god. Vamos matar, mate antes que se reproduza. Pra cá vocês, aqui, 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 machos, machos todos. Mas a investida tá melhor agora, né? Ou não. Hoje vai? Hoje não? Agora foi. Tá a x-pousar ali, velho. Turbulência, turbulência. Questão de espectador aí, pra poder se atacar um duplo. Vem para a escuridão! Seja por Deus! Sabe essa barbara! Vou usar esse canhão aí, meu filho! Tá boa, tá tranquilo! Antes tiraram muito pra apreciar a armadura do meu carinha maravilhoso aqui, velho! Realmente, muito foda essa roupa, velho! O que é isso aqui? É uma manticora? O que é isso aqui? Morra aí, garota! Ah não, o cara foi lá pegar meu canhão, velho! O que é isso aqui? Deixa os anões do caos em paz! Eles nem lançaram no jogo! Esses aqui são os únicos anões do caos que existem no jogo! Você não pode matar eles! Não! Salve os cavaleiros, salve os! Nem preso! Pega, pega, pega! Pega, pega! Melhor cavalinho, velho! Big boy! Vixe, esse aqui se empolgou! Esse se empolgou, esse se empolgou! Vixe! Acelerou, boa! Tá! Cachorrado! Tem que matar esse cara aqui, ó! É... ali tem quantos? Pegar ali também! E aí, garota, né? Claro! Dá um debuff nela aí e porrada, velho! Ele tá vivo aí, garota! Não! Mais um! Mais um! Aí, boa! Ali vai fugir também! Isso! Também ganhei isso, né? Esse debuff? Chegaram só para os senhores do exército! Toma! Vai sair do mapa, mas vai sair do meuzinho! Pega a reposição! Agora corre, que eu vou atacar de vocês, velho! Só estou aqui pavimentando o caminho para a Val, que é maravilhoso chegar aqui, velho! Hummm... Achei que ele ia passar bem na bordinha que estava livre ali! Meu vassalo montou um exército? Não acredito! Finalmente aconteceu! Olha lá! Olha lá! Muito bem! Ele matou o Zeng! Estou livre dessa maldição agora! Não faço mais parte do plano! Não faço mais parte do plano! Não tem jeito de escapar do passaralho, velho! Qualquer caminho que eu vou, eu volto para ele! 35 facções vivas! 15 é Norskar! Aqui é todo meu vassalo! É mais umas 10, deve ser Ogro! Que tem 80 facções de Ogro no jogo! Ogres, meu lord! DEMON PRINCE! Acho que é assim que eu leio o nome dele, né? Sei lá, velho! Hummm... Vença uma batalha contra múltiplos exércitos! Seria bom isso aqui! Mas... Difícil! Põe esses 30 que eu gosto aqui... Melhor eu ser investida! Pra você ficar sambando igual a outra vez! Põe treinamento! Vamos na ordem, né? O Valquinha é maravilha! Próximo turno! Próximo turno é nóis, hein? Tamo na cara do Ghoul! Eu poderia entrar em marcha, mas vai que começa a batalha na hora! Não queria chegar na batalha cansado, hein? Não é muito bom! Opa! Muito prazer te conhecer também, rapaz! Seja bem-vindo aí! Vocês dois vêm pra cá! Veja, veja a minha vigarice! Se eu declarar a guerra nesse cara aqui... Ele ainda vai conseguir andar, porque eu tô dentro da esfera de influência dele! Ah, ele tem que me atacar! A menos que eu ataque o Volada recuo também Pode acontecer isso! Mas estamos em guerra Os demonios têm limites Vêlon Prince Glória do Khorne Sabe quando alguém jogasse Total War, infelizmente só tinha o senhor Caralhinha, infelizmente Mas segue aí, segue no Youtube lá também Parece que o nosso Discord já pega o link do Youtube Tem um monte de campanha aí, de Warhammer Total War, assim só Total Attila Que tem lá, mas de resto Pois não, pensador O que eu ganho fazendo a pré-venda do campeão do caos? Você ganha 10% de desconto O que, no meu Deus Que carrega o altar? O que, no meu Deus Que carrega o altar Que carrega o altar E também felicidade e satisfação Bom ponto Apenas! Apenas! O que tem disponível aí? Sangue no lento? E Moedor Sangue no lento infinito Sangue no lento instantâneo Sangue no lento instantâneo É bom demais Príncipe de Korn Não, não, não é aquele bicho não Pensador Aquele bicho lá é um príncipe demônio normal O que carrega o altar é um bicho totalmente diferente Deve ser uma espécie de gigante Deve ser uma espécie de gigante Tô chegando na cidade do Azazel Tô chegando na cidade do Azazel, véi, nem sinal dele De verdade, eu não faço ideia onde ele tá Apenas! Azazel Azazel É assim que fala o nome dele, vamos saber Você me lembra de Trinavante E por isso, eu vou extrair um alto preço Um alto preço Ahn Ahn Tem uns vídeos de tutorial lá do Warhammer No meu canal Alex, lá do Youtube Eu curto tutorial de batalha, tutorial de interface Lá eu dou um por cima, véi Era no Warhammer 2, mas Meio que vale aqui também Ahn Eu tinha visto ele vindo pra cá, véi Mas o que ele vai fazer aqui? O que ele tá em guerra? Só comigo e Katai Por que ele tá ali embaixo então? Eu hein, que cara mais doido Eu ia dizer o pica-pau, véi Que cara engraçado Olha Azazel Acho que só com essa fama chegando, acho que valeria a pena voltar com os Vigilor Ih rapaz Ih rapaz Mas ó Não vou mentir que esse assunto está voltando na minha cabeça, tá? É pelo seguinte motivo, agora como eu tô fazendo teatro né Eu tenho que ter um portfólio ali no futuro Pra usar de dublagem né E... Tem um outro rapaz lá do teatro que ele faz também canal Ele tem um canal do Youtube, eu esqueço o nome Mas depois eu pego pra passar pra vocês E ele faz vlog né, vlog de... Faz uma série e coisas assim e tal E ele faz uns sketch com os personagens E ele falou ó, se você quiser participar um dia Eu te aviso, beleza chama aí cara Aí eu tô pensando em voltar com os vídeos de lore pra fazer a mesma coisa Chamar a gente do teatro pra fazer voz pra mim Mas vai ser difícil Mas vai ser difícil Porque esse leva mais tempo né velho O tempo que eu tenho livre não é pouco Quer dizer, é pouco Quer dizer, é pouco Ah sei lá, eu queria voltar mano Ah sei lá, eu queria voltar mano O que? Ei lobo, boa noite Tudo bem E... passemos Nesse turno agora que vai vir Nós vamos para a batalha final Quer dizer, não vamo não É, eu queria destruir o Azazel mas Azazel tá na batalha final Então acho que nem precisa Sim lobo, vai Então forte, eu pretendia seguir o que eu tava fazendo né Que eu falei lá pra fazer Os personagens né, que tem no jogo E depois fazer a história das facções Tá doido né, muita coisa Matheus Porque não adianta nada eu ler a lore e você não saber quem é quem, tá ligado? Se você tá vindo de novo assim Seu land vai sofrer minha inveja infinita A inveja A inveja Pá, só se virar vassalo Nossa, o cara tá na montanha, não vou pegar ele nem fudendo Caralho Pensa no seguinte Você faz teatro, você volta com o lore Conhece o Henry Cavill Porque você é da área de teatro e dublagem Ele curte o Warhammer, ele promove teu canal Você começa a namorar ele e depois trans Vai ser incrível, meu Deus do céu Onde vai isso? Meu Deus Gente, vocês sabiam que o Henry Cavill perdeu Como o homem mais bonito do mundo para um K-Poper? Assunto aleatório aqui que apareceu no meu Instagram hoje Henry Cavill perdeu como o homem mais bonito do mundo para um K-Poper É amigos, é o fim dos mundos Pô, eu queria o Henry Cavill montando PC pra mim, ele sabe montar PC É, acho que ele atacou o povoado e recuou, porque... Demorou no turno dele Menino esperto aí, ele atacou o povoado e recuou Menino esperto Tem outra vez do meu vir aqui, não tem? Tá, o Oriculérico se abre Altar Militar do Caos Vamos pegar um Altar Militar do Caos Vamos pegar um Altar Militar do Caos Vamos pegar um Altar Militar do Caos Ele se abençoe No lugar de você Seu valor é indeciso Pronto Agora, amigos, eu vou descer minha câmera aqui porque eu não sei se vai ter fala dela quando a gente entrar lá Se não tiver depois eu subo na batalha Então, amigos, cheguemos a esse momento lindo e maravilhoso Após essa campanha maravilhosa Super dividido com a Valkyre Matando tudo e todos pelo caminho Foi quase uma dominação mundial essa porra aqui Se pudesse continuar jogando em clássica, claramente seria E nem ia demorar muito porque realmente a gente tá só tropeando todo mundo, seria um problema, velho E agora é hora da gente dar tchau para a esquerda Valkyre E... Ir para Zambaijin E agora é hora que a gente vai fazer a batalha final porque aparentemente quando você passa você fica sem movimento Então, amigos, adia, adia aí que é só no próximo turno, tá? Adia, adia, volta, câmera pra cima, volta Eu sabia que a gente tava sem movimento, cara, sério, amigo, ninguém viu nada Não teve discurso Não teve discurso, ninguém falou nada aqui Ignora Que vergonha, que vergonha, que vergonha Que vergonha, que vergonha Que vergonha, que vergonha Summona para a guerra Unlece-me Você tem alguns minutos, maldô, torrão Não diria que são muitos, mas você tem alguns Não diria que são muitos, mas você tem alguns Me espera, ah, pronto Era só o que faltava Escra Essa campanha tá sendo postada no YouTube, Alex Não vai perder, não Tá tudo indo pro YouTube, velho Não tá, tipo No mesmo episódio Mas tá perto É, não tão perto também, né? Acabei de começar a postar praticamente Mas todas as campanhas que eu jogo aqui Que eu normalmente posto lá, velho Raras exceções que não Tem mais de 40 playlists de Warhammer Na casa que eu assisti Detenham a contagem Clássica frase do pica-pau também Espere, espere Tem que fazer alguns ajustes Defensa Destrução Em que eu abriu a fane aqui ou nem Puxou pra nada, né? Epidemia Blasphemy Minha tem a Rai vai pro level 5 Alpes Pode fazer esse daqui, sei lá Tá, agora sim, quando eu passar o turno é nóis, tá? Passar o turno é nóis Agora é pra de verdade, verdadeira Eu acho que o Azazel perdeu o exército dele, gente É meu palpite Ele tinha um full stack dele E sumiu esse exército, eu acho que ele morreu Só pode ser, velho E ele tá muito fraco Você já vai com todas as unidades do máximo para atolar o Azazel? Eu tô, cara, só foi elite da elite Mas eu só vou mandar um escolhido pra ganhar essa batalha Literal, eu vou soltar um escolhido lá e falar Ó, resolve aí, cara, eu não quero me estressar não Vai lá, vai lá Limpa aí, velho Deixa só ele aí, velho Tem bastante playlist, Alex Conteúdo pra meses você consumir Tem uma galera que chega aí e fala Que assistiu tudo, mas eu duvido Ó, meu vassalo Eu pedi pra ele ir e ele foi, velho Nunca duvidei Eu assisti tudo duas vezes Cara, o maluco é brabo Transcendeu Só não vou duvidar porque o cara é tier 3 Eu realmente não acredito Agora eu posso ser chamado oficialmente de um streamer, né, velho Uma e-garota do Warhammer Porque eu tenho meu primeiro tier sub 3 Finalmente, meu sonho de virar uma e-garota Se eu retorno à realidade Esse príncipe nefasto vai declarar que vai arre-me já, já, velho Não, não faça isso, amigo O bem mais antigo que eu lembro de ter assistido foi a Durzeg Não usando o mod de unidades Nossa, isso faz tempo mesmo, velho Mas no 1 não, não joguei com o 1 não, pô No Warhammer Eu criei o canal, já tava jogando o 2 já Tá, acho que agora vai, hein Acho que agora vai Atenção Desceu a câmera Acho que agora vai Lá vai Lá vai E travou Travou, soltei tudo Opa, foi É só o Azazel não, né, por favor, eu quero todos Se for só um, não vai dar graça Me traz todos aí, velho Ah, não adianta você fazer essa carinha pra mim não, amigo Mas aí, eu já assisti quase tudo Acho que só eu assisti o Copo do Império com a Breton É aquele que nunca, tu nunca acabou É, aquele que eu nunca acabei Nem conta, na verdade Eu tava magrinha, vixi, já faz 84 anos A do Durto é antiga mesmo Uma carneficina gloriosa se aproxima Pois as forças divididas do caos Se reúnem para segurar A recompensa mais cobiçada da arena O altar da batalha paira Altivo no coração de Zambajin Abrigando as almas daqueles que tombaram Na tentativa de conquistá-lo Contudo, o fracasso dos finados Será o triunfo de Valkyrie Em nome do Deus Sangrento Ela tem a missão de aniquilar todos os desafiantes E assumir o posto eterno De campeã de Zambajin O altar será de Valkyrie A gente vai ter reforço ainda? Caraca, então a batalha deve ser foda Tem uns pontos aqui Deve ser tipo uma batalha de dominação Ó, a expectativa pra esse mapa Tá lá em cima, velho Lá e lá, dá nem pra ver Tá lá em cima Lá longe ali, ó Quero ver esse mapa aí Se tá bonito, velho Quero vergonha Ok, deixa eu olhar o primeiro mapa, já que não começou direto Gostei muito dessa parada aqui, achei foda Achei bem legal Aqui também achei legalzinho, a marca de zambaginho no meio Acho que não tem como chegar aqui no meio, pelo visto Tem um ponto de vitória aqui, mas não dá pra chegar aqui Porque eu acho que toda essa região aqui é o ponto de vitória, sei lá Aí tem uns pontos aqui atrás que dão alguns bônus, aparentemente Então eu acho que a gente vai ter que pegar essas paradas e defender Ah, eu não gostei não Eu acho zoado, eu acho que só precisaria, velho Chega aqui e mata todo mundo, velho Eu acho que tinha que ser tipo um campeão de cada deusa em cada lado do mapa Corre pro meio e se mata todo mundo, velho Eu acho que seria bem mais legal, do jeito que eu tô imaginando que vai ser Porque eu acho que a gente vai ter que vir aqui, pegar os pontos, fazer uma defesa e os outros dois campeões vão aparecer Mas enfim, né, deixa eu subir a câmera que eu acho que ninguém vai falar nada agora Eu acho que ela ia fazer o discurso ali Então vamos lá, velho Vocês aqui A Valkyra tomada pela emoção vai só dar dois tapas naquele azazel ali Vocês todos juntos Valkyra tomada pela emoção vai só dar dois tapas naquele azazel ali Ok, vai Valkyra, divirta-se Vem ver que é a marca da feiticeira Todos os guerreiros podem aclarar ideais nobles, mas eles simplesmente aclaram a glória de tomar a vida É, na real, fica vocês aqui, avança dois de vocês aqui Tem um só até dois Lanet perdidos ali na esquerda, vamos lá dar um aí pra eles Você não era pra vir brigar aqui não, signorei tudo Vou ajudar aqui, ó Essa briga é da Valkyra Deixa eu equal um pouco vocês aqui Aí desceu todo mundo, velho Nossa Zé vai cair agora Acho que ele já derrubou, né? É Então Valkyra vai pro front Até que meus campeãs tá apanhando aqui, ó Impossível aconteceu Tá, vem pra cá vocês Vem pra cá, moedor Campeão espirante aqui Esmagador de crânio Vamos dar a voltinha aqui Eles estão no carinho Oshed速os estão morrendo A Gonnaidade Valer Rápido Valkyra vai pro same Irmão Vai procję Vai proцу Valkyra vai pro senso Vai progue Lúcia do sangue! Glórias de peito! Número dos segredos! Previdência! O sangue está movendo! Abraça-se em nosso sangue! Tôsia do Khorno! Tôsia do Khorno! Zolkia do Khorno! Ação! Zolkia do Khorno! 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 A vida dos escolhidos! Tem uma galera que tá correndo ali ainda, dá pra conseguir Liberou, liberou, liberou Quero um guerreiro do caos aqui Um guerreiro do caos aqui Dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Dois de vocês aqui Não vai deixar um machucado de cada lado Você pode ficar aqui, o moedor fica aqui Por que não obedecesse, isso que eu pedi Só vai Cura pra todo mundo aí E ainda posso fazer o seguinte né, melhorar vocês aqui Ataque máximo E com esse ponto aqui a gente pode fazer A parada que dá tá corpo a corpo pra gente A parada que tem essa planta árdua E os seguidores dele E os seguidores dele Ah, o Vilich Parece que vou ter a chance de brigar com o Vilich Vire o vilich Selo duro Para isso E a場景 Antes de subir É bom E o vilich Ou E o vilich Ou 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 Mas aí O vilich Para o caos! Aparando a destruição! Incineradores aqui, né? Não só eles, na real. Aparando a slaughter! Incidental! Claramente apanhando de nenhum condenado. Qual o problema, village? Não fuja, rapaz! Azazel já foi. Falta você e o Feskis. Só. Mais um, mais um, mais um, mais um! Mais um, mais um, mais um, mais um! Não precisa correr do lado dele não, Feskis. Não precisa matar ele. Vixe, a vaga tá bêbada pra caralho, velho. Aeee! Agora dá licença. Dê-me glória! Dê-me glória! Margin! Tá, meu segundo lado conseguiu vencer o passaralho aqui também. Muito bom. Eu tô bravamente. Surpreteu. Rápido! Ah! 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 Peguei nos incineradores, acabou a farra Escolhido desce e faz a limpa Vou jogar até um buff para vocês O cara pegou o ponto de mim? Excuse me? Então tá Leva um Ah, eu posso chamar reforço, bem lembrado Apenas os guerrões caos Apenas os guerrões caos Apenas os guerrões caos Ah, não vou ser abençoados Eu acho que provavelmente vou ter que defender aqui atrás agora Eu vou deixar essa galera aqui Não tem medo Deve ver que esse ponto ficou bloqueado Master, se veja Ou seja, não vai ser abençoado Certo, irmão Lard Lard Mal Eu vou ajudar Apenas os guerrões caos Esse cara matou 180 e 157 aqui Muito forte Reivindica a marca do putrefador Ou reivindica a marca do assassino Não precisa de diferença, mas vamos embora Por que eu não posso pegar as duas? Warriors of Thorn Slaves to darkness O Reagull deve me ajudar a colocar seus livros fora da família Senhor Parasitário Festus? Cadê você Festus? Estou vendo Festus? Achei 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 Eu estou muito hungry Não estou muito hungry Eu estou muito hungry Achei O Reagull está hungry Cornex move O Reagull do porto Delivera a morte! Para o norte! Onde o caos caiu! Desenvolvível! Falkia! Sim? Falkia! Falkia, o sangue! Fica um de vocês para segurar aqui. Vamos acertar aquele grande impuro ali, os salteadores. Pode ser dando dano de fogo. Falkia! Eu procuro! Slave à escuridão! A Valkia já chegou no objetivo dela lá. A Valkia da Valkia! A Valkia da Valkia! A Valkia da Valkia! Tem um lugar que está vindo muita fantaria? Hoje não, hoje sim. Hoje sim. Hoje sim. Glória-se! Surprenentemente, o Fez está dando mais briga do que o Village. Ela poen tomou uma coisa! P행idor! É assassino que tem o meu trabalho. Barobos! Blabos estão marcando! Wir Unlike the God! Serta no meio!!! Sejam os maies! Obrigada ao飛elnander! O Lorde Surgis! Vem agora! Vem pra cá! O Maravilha Glorificado pode brigar com o grande empurro deles ali. Morreu ou Fess? Ainda não. Amaltia! Morda do Senhor! Morda do Senhor! Vem aqui! Vem ali! Ale, vem aqui! Vem aqui! Eu acho que aqui morreu, hein? Agora morreu com as machadadas Parece que todos conseguiam correr Aí não, hein, Valkyrie Agora vamos pra briga Ficou muito ponto, vamos jogar uma cura aqui geral Calma Escolhidos de Nervo Escolhidos de Nervo Escolhidos de Nervo Passando o carrinho Valkyrie Vamos lá Vamos lá Vamos lá Faltar de Nervo esse vinho Nojo Valkyrie Valkyrie Tô Oh E agora, como é que eu vou lutar sem o altar de você? Próximo! Os desafios patéticos não são mais! Eu vou aclamar o altar da batalha! Hell yeah boy! Let's go! Agora manda os três ao mesmo tempo! Um aqui, um aqui, um aqui... Um aqui... ... 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 de pura destruição, seguirá de perto os passos do campeão eterno do Altar de Batalha. Eu sou seu mestre agora! O mundo brilha no tempo da gore-queen-slautera. Com sua fúria savagas, veio o triunfo para o Deus do Mundo. O Supremo oferecido para apoiar sua corretora. Deixe o mundo ser drenado em sangue! Bom, faltou essa tributa aqui, né? Dever supera a beleza. Pelo visto de um talento inigualável, cortou as asas do príncipe da condenação. Derrotou a Zezo. E dança mais 4 pro exército, força da arma mais 30% para heróis e senhores incorporados no exército. E o do Virit, separação do geminado. Nem a força de Tommen ou a feitiçaria de Virit puderam fazer frente ao tamanho poder marcial. Derrotou o Virit, reserva de poder nos ventos de magia mais 10% que foram aumentando. Queria fazer corpo a corpo mais 5. E o do Arkham também agora. Assassino da Perdição. Mesmo que o Escolhido Eterno desperte novamente, ele sempre será obliterado. Dando o Arkham e o Escolhido Eterno. Essência Feitiços mais 10%. Residência Física mais 5%. Ataque corpo a corpo mais 2. Vou lutar contra Guerreiros do Caos. Demônios do Caos. Norse ganhou uma esfera pro exército. Eita porra. Ah, esse que eu já tinha visto. Campeão de Zambajim. Ao vencedor dos spoles. Arranha do Massacre e o respeito dos demais campeões do caos. Respeito, mas tá todo mundo morto. Vitória na altar da batalha. Ponto de lealdade obtido mais 50% por alianças e vassalagem com Guerreiros do Caos e Norseca. Relações Diplomáticas mais 80% com os Guerreiros do Caos e Norseca. Relações Diplomáticas mais 40% com facções pornitas. Taxa de reposição de baixas mais 5% para todas as unidades do exército. Líderas mais 4% para o exército do senhor. Eita porra. Ok, tá feita. Ganhei 10 emblemas de fendas. 100 mil almas. E... e agora? Agora se eu quiser ir pra qualquer lugar. Só pra falar que eu não usei essa fenda pelo almo que eu criei. Acabeçar fendas. Aí eu pude ir lá onde eu queria. Desde o começo, né? Que era aqui. Vamos lá, ó. Mas é isso, gente. Quem for ver esse aqui cortado eu não vou ficar prolongando mais essa campanha não. Porque tem muita campanha pra fazer, né? Agora que... Temos aí o Mortal Empires na... Na cara do Gover. Provavelmente eu vou ficar brincando em off com essa campanha aqui, né? Que vai fazer a conquista dos 60 mil. Já que tá bem fácil de fazer isso aqui, aparentemente. Mas pra quem tiver vendo esse aqui cortado tem no YouTube. Então até a próxima campanha aí. Falou e até mais. Tchau, tchau.